Me chamou pra chubar agora Tá aflito? Ixi marinha, deu certo? Tem que pensar e não faz roupa não Vai Uuuuh 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 Que calma, minha mulher Toma bola e cai Me chamou pra chubar agora Tá aflito? Ixi marinha, deu certo? Tem que pensar e não faz roupa não Uuuuh 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 Que calma, minha mulher Ó o goleirão Ó Bambi 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 Essa peste tá com cola na chuteira, ô Ó o goleirão Ó Bambi Vam Vam Bambi 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 O goleirão Vai Bambi Bambi Sempre com ele Cara Atenção Vai 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 Bambi redo Bambi Bambi Boa, Pajarrão! Boa, Pajarrão! Boa, Pajarrão!